Olá, prezados amiguetos, quem vos fala é Laboemi Dias, o paruara de Marechal Hermes, né? Mais um canivetinho, cara, fazia tanto tempo que eu não adquiri um canivete, né? Tava até com o Delírio Tremens, sacou de... do vício, né? Por canivetes. Eu adoro canivete, é uma paixão na minha vida. Esse aqui, cara, é um canivete maravilhoso, eu há muito tempo queria ter, né? Modelo estileto, mas não é automático, dessa marca Kissing Crane. Acho que é a única marca que eu conheço que vende canivete no estilo estileto, né? No modelo estileto, que não é automático. Eu acho muito legal esses canivetes, tipo italiano, né? Automático, mas a maioria deles são de péssima qualidade, você não... Não dá pra confiar, entendeu? É mais uma brincadeira, né? Um ruguete. É mais um ruguete do que, propriamente, uma ferramenta, né? E aí, pra mim, não vale a pena. Esse aqui não, esse aqui é um canivete funcional, né? Vamos dizer assim, utilitário. Dá pra você usar no dia a dia tranquilamente, né? Olha só. Ele é bonitão? Ele é. Mas ele é um pouco desequilibrado. Por quê? Porque, olha só, esse... Essa guarda dele, ela fica um pouco deslocada, né? Pra poder ter o lugar da trava. Ela não é aqui em cima. Então, a impressão que dá é que o cabo é muito pequeno em relação à lâmina, né? É uma impressão meio desbalanceado, vamos dizer assim. E, realmente, pra você segurar aqui, ó... Você veja que a minha mão é pequena. Olha só. Você fica com pouco cabo pra você segurar. Pra um trabalho, vamos dizer, mais intenso, né? Porque não é bem o... Não é bem a proposta desse tipo de lâmina. Mas pra um trabalho, vamos dizer, onde você vai cortar... Fazer mais força pra cortar e tal. Talvez a ergonomia fique comprometida. É mais pelo estilo. O que é que eu comprei isso aqui? Pra abrir uma fruta, cortar um queijo do reino, né? É um charuto. Aí é legal. Eu teria feito... Tem um outro tipo de modelo que é assim. O cabo não tem essa guarda. E a guarda, ela é retrátil. Ela fica aqui. Né? Aqui em cima. Aí ela fecha junto com a lâmina. Eu teria feito assim, ó. Acho que ficaria mais equilibrado. Você vê que a trava... Não é uma... Uma tree lock, né? Tipo cold steel. Mas ela segura. Né? Pra atividade, ela é... Atividade que esse carivete se destina. Ela é muito mais do que nessa... Do que suficiente, né? E ele é bonito, né, cara? Tem várias... Várias cores. Vários tipos de tala, né? Tem de chifre e tal. Eu comprei esse aqui que é o mais barato. Depois eu não gostei muito dessa cor. Achei que essa cor ficou muito... Muito vibrante pro meu gosto. Eu devia ter comprado preto. Mas eu tenho tanto canivete preto. Falei, porra... Comprar uma ou de outra cor. Acabei comprando essa aqui. Mas não é feio, não. Aqui tem a... A... O logo, né? A medalhinha do Kissing Crane. Dá pra vocês verem aqui, ó. Que é bem bonito, né? No geral, ele é bem construído. Ele é muito bem feito. Não tem... Assim, não há grandes críticas. Extremamente afiado. Né? Bem construído. Bem feito. Depois o... Esse... Esse latão aqui pega uma pátina, né? Fica escuro. O que eu gosto muito. Tem gente que prefere ele sempre brilhante. Eu gosto com esse aspecto mais... Mais usado, né? Bacana, cara. Acho que custou R$80,00. Não paguei aqueles R$15,00. Famigerados R$15,00 de correio, né? Que agora eles estão cobrando. E valeu muito a pena. Primeiro de muitos. Eu quero comprar outras coisas dessa marca Kissing Crane. É uma marca barata e... Muito legal, cara. A trava fica aqui atrás, né? Pequenininho. Dá pra levar no bolso tranquilo. Maravilhoso. Adorei. Abraços.